E pior que são cinco links. O próximo é a mulher da Nova Zelândia que ela perdeu o pé após uma queda numa escalada lá em Yosemite e agora ela tem que pagar um milhão de dólares de despesas hospitalares lá nos Estados Unidos. Antes de todo mundo ficar bravo e não sei o que, etc, eu vou contar uma historinha pra vocês. Esse luxo que vocês têm aqui no Brasil, que a gente tem aqui no Brasil e deveria se orgulhar disso chamado SUS, ele não existe lá nos Estados Unidos. Lá, você tem que pagar do seu bolso ou ter um seguro saúde. Não é um plano de saúde. Ele é um seguro saúde. Esse seguro saúde ele cobre algumas despesas e não cobre outras despesas. Aqui no Brasil, se você sofre um acidente, se você for hospitalizado pelo SUS, vai te atender e ninguém vai te ficar mandando a conta pra você. As contas dos Estados Unidos são tão absurdas que a única coisa que eles deixam você parcelar nos Estados Unidos é conta hospitalar. Tá? De tão caro que é. Então pra você ter um seguro saúde, um plano de saúde, geralmente é quando você tem um emprego formal lá nos Estados Unidos. Se você não tem um emprego formal, acontece o que a gente vê direto. A pessoa sofre um acidente lá nos Estados Unidos, geralmente guia de montanha, né? Sofre um acidente lá nos Estados Unidos, tem que ficar fazendo vaquinha pra arrecadar dinheiro pra pagar as despesas hospitalares. Eu não tô criticando, eu tô falando uma realidade. Tá? Aqui no Brasil... Fato não é uma opinião, né? Um fato não é uma opinião. Aqui no Brasil, mesma coisa. Ou você tem um dinheiro pra você pagar um plano particular de saúde, ou você trabalha numa empresa e essa empresa paga esse plano de saúde pra você também. ou você confia no SUS. E não é qualquer coisa e não é tudo o que o SUS paga. E às vezes pode deixar a desejar o tipo de local o qual você foi designado pra aquele tratamento no SUS. É um fato, não é uma crítica. Porque existem lesões e lesões. Qualquer coisa pergunta pro Igor lá, tá? Que é o escalador carioca que tá juntando dinheiro pra pagar o tratamento dele. tem várias situações porque existem várias pessoas. E aí essa mulher da Nova Zelândia foi escalar lá nos Estados Unidos sofreu um acidente. No país dela todas as despesas é paga pelo Estado então ela não tem um plano de saúde porque geralmente o plano de saúde ele reembolsa você quando você sofre um acidente no exterior. E aí ela está arrecadando com as pessoas 1.2 milhões de dólares ou seja mais ou menos uns 6 milhões de reais em conta hospitalar. Porque ela perdeu um pé durante uma queda numa escalada em Ossemit. Redi? Vamos por partes aí também, né? Tal qual ela por partes, né? Me chamou a atenção a notícia porque assim perdeu o pé nossa que acidente foi esse que a mulher foi decepada eu não sei se decepada serve pra pé também, né? Decepar normalmente é a cabeça, né? Não sei. Mas enfim aí eu fui e tava lendo os detalhes da notícia, né? Então assim ela não perdeu o pé durante a escalada, gente ela sofreu uma queda muito, muito violenta em palavras dela mesmo porque ela tá bem entre aspas, né? Ninguém passa por isso tem uma foto dela hospitalizada ninguém passa por isso tá exatamente bem mas ela diz que surpreendentemente os únicos ossos que ela não quebrou foram braço, perna e e a cabeça e a cabeça ela declarou isso porque deve ter sido uma queda muito violenta e aí eles não tiveram condições de recuperar o pé dela tava tão estraçalhada tão coisa que tomaram a decisão de amputar o pé dela então assim isso foi no hospital não foi na montanha e aí entre as coisas os detalhezinhos da notícia pelo menos uma das notícias que eu li porque isso teve mais uma referência ela elogia muito o serviço de resgate o pessoal tirou ela da montanha de helicóptero e tudo e assim a conta do hospital ela só tá subindo porque ela tá lá hospitalizada vai precisar fazer um monte de tratamento então a família vai precisar colocar ou usar uma prótese vai ter que reaprender a andar e aí a família tá nessa de arrecadando grana eu acho que uma uma vaquinha que eles estão fazendo lá acho que tá acho que a meta é 500 mil dólares alguma coisa assim porque ela fez um seguro de saúde aí entra uma outra observação também é às vezes você tem um plano de saúde aqui no Brasil que não te cobre a nível nacional e em função de tantas coisas que a gente vê aqui é eu tô passando é a pensar e fazer por exemplo quando eu faço trilha com guia nosso amigo Luiz Gadeto que de vez em quando eu faço trilha com ele a gente paga uma taxa que é um seguro porque na hora que a gente paga esse seguro é muito baratinho porque ele faz pelo evento então vamos dizer vou fazer uma trilha de um final de semana com o Gadeto e aí você paga sei lá 10 reais alguma coisa assim para o seguro saúde e aí você vai ter a possibilidade de estar sendo atendido onde o teu plano não cobre então para quem está indo no meio do mato para um local distante fora da localidade e o seu plano não está em cobertura nacional eu sugiro fortemente que você faça um seguro desse entre em contato com a agência de viagem ou com a própria seguradora eu não sei se dá para fazer isso diretamente ou os guias têm que fazer mas enfim é uma questão de pesquisar galera que gosta de googlar as coisas é só perguntar para o oráculo e entrar em contato com a seguradora mas eu acho muito interessante essa história de você estar fazendo um seguro de viagem e o seguro de viagem dela dessa menina da Nova Zelândia vai cobrir em parte essas despesas não vai cobrir em integral não mas vai cobrir em parte quando você tem uma conta que já está em um milhão de dólares e subindo qualquer parte que seja coberta é vantagem que seja o segundo